Olá, dando sequência ao tema do vídeo número 4, que foi o trabalho, eu quero pedir para que você reflita hoje sobre o tema missão. Você vê o seu trabalho como uma missão? A realização da sua missão? Ou você nem acredita em missão? Eu não estou falando especificamente de religião, espiritualidade ou de religiosidade. Quero saber se você acredita que você tem uma missão a cumprir e se este trabalho que você realiza, se ele é a sua missão ou não. De repente, você acredita que tem um trabalho do qual você é remunerado, pelo qual você se sustenta, se mantém, mantém sua família, mas você tem outra missão. Talvez você tenha como missão ser mãe, ou ser pai, ou você entenda que a sua missão seja ser um bom filho, seja ser cuidador de pessoas, ou que a sua missão esteja ligada à doação. E com isso, por exemplo, você tenha o seu trabalho remunerado e além disso você exerça alguma atividade onde você doa parte do seu tempo, doa conhecimento, doa alguma coisa a alguém. O que você considera como verdadeiro sobremissão? Isso também vai interferir e vai governar parte dos seus comportamentos. E é por isso que eu estou te convidando a refletir sobre esse tema. Muitas pessoas, quando se vêem com algum diagnóstico de doença terminal, de alguma doença grave, ou mesmo em um momento de perda muito grande, de um luto, as pessoas, uma das reflexões que as pessoas fazem é se elas estão aqui exercendo a missão que elas acreditam que têm. E é por isso que eu quero que você pare e reflita. Você acredita em missão? E qual seria a sua missão? Se você parar e refletir de acordo com tudo que você viveu, absorveu, todas as suas crenças e você decidiu que não acredita em missão, tudo bem, nós não estamos aqui para julgar o que é certo, o que é errado. Eu só quero que você entenda aquilo que você acredita, quais as crenças que você tem e se essas crenças estão governando os seus comportamentos de uma forma satisfatória que favoreçam a sua realização pessoal. Então, refleta sobre o tema missão e a noite. Qual seria a sua missão? Você está contendo? Um abraço!